O Catar, assim como outros países do Oriente Médio, enfrenta constantemente ondas de calor extremamente fortes. Pensando nisso, o governo já instalou equipamentos de ar-condicionado do lado de fora de restaurantes, shopping centers e agora até dentro de estádios de futebol que estão sendo completados para a Copa do Mundo de 2022. As medidas estão sendo tomadas para preservar o bem-estar e a saúde dos habitantes e dos eventuais turistas. As altas temperaturas nesses países são decorrentes da posição geográfica, mas também são atribuídas ao aquecimento global, além, é claro, do aumento da urbanização em grandes cidades como Doha, a capital do país. Segundo o Banco Mundial, o Catar já é o maior emissor per capita de gases de efeito estufa no mundo. Isso representa quase três vezes mais que os Estados Unidos e quase seis vezes mais que a China. Cerca de 60% da eletricidade do país é usada para refrigeração. E aí Obrigado.